Laser contra 100 balões, em 3, 2, 1, vai! Oh guys! Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Eu tenho que engasguei. E eu hoje trago-vos aqui mais um vídeo de laser, olha só! Hum, essa doeu, não é mentira! E bom pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um experimento que na minha cabeça faz sentido, mas eu não sei se funciona mesmo. E a pergunta de hoje é, é possível explodir 100 balões com um único raio laser? Tipo uma fileira de balões, explodir tudo com um raio laser? Será possível? Será que não é? Eu próprio nem sei, mas eu acho que vou conseguir. Então comentem aí pessoal, acham que vai dar certo, acham que não vai? Comentem aí, eu estou muito ansioso, sério, vejam só a quantidade de balões que eu já tenho aqui no meu quarto. Olha aí, tem muito balão arrebentado ali. É porque eu estive a testar este experimento. Oh, reparem só, eu vou pegar aqui um balão, eu não sei onde é que estão os balões agora. Balões! Onde é que vocês se esconderam? Porquê que eu falo com objetos? Eu não sei. Oh, eu tenho aqui um saco de balões. Eu, pelo sim, pelo não, eu comprei 200 balões pretos. Como vocês sabem, o preto é o que atrai melhor a luz do laser. Então é mais fácil arrebentar, tipo, ele arrebenta em um segundo. Olha aí, oh, reparem só. Olha aí, 3, 2, 1, oh, é só tocar. Menos de um segundo, foi instantâneo. Eu construí aqui um sistema para colocar todos os balões em fila. Oh, vejam só. Reparem só, oh, é muito louco, oh, eu sou muito ensinhoso, olha para isso. Olha para aí, olha para aí. Basicamente eu colei um balão aqui no fundo deste copo com silver tape e depois é só colocar outro copo por baixo com água. E isso vai fazer peso. Assim eles não caem em cima uns dos outros, né? E eu vou tentar colocar 100 destes balões, tipo, uma fileira gigante e eu só vou ligar o laser e vamos ver o que é que acontece. Será que eles plodem todos ao mesmo tempo com um único raio laser? Ou cada um esplodem um a seguir ao outro? Tipo, não sei, eu não faço ideia. Portanto, vamos testar isso. Obviamente que eu vou fazer isso lá fora, né? Onde eu tenho mais espaço, tem ali o jardim. Mas eu não sei se eu vou conseguir usar realmente os 100 balões. Então eu vou tentar usar o máximo de balões que eu conseguir. Oi, vejam só, vejam só. Vejam só aqui no chão, olha como é que isso está. Olha isso, tem muito balão aqui. Eu sei que parece pouco, mas são muitos. Ainda tem mais lá embaixo. Todos têm um mecanismo já construído. Eu tive aqui muito tempo a construir isto antes de fazer o vídeo. E eu estou a fazer este vídeo porque eu sugeri isso no vídeo passado do laser e vocês comentaram muito para eu fazer. Então eu vou fazer, eu vou fazer! E é porque eu sou bem curioso também e eu não sei o que é que vai dar. Comentem aí o que é que vocês acham que vai dar antes de verem o vídeo. Isso é muito importante porque eu assim sei a vossa opinião e eu já fico a ler os comentários e posso até responder. É, eu acho que eu vou fazer isso. O que é que vocês acham? E já sabem pessoal, deixem muito like aqui neste vídeo. Mas muito importante, o canal está a crescer imenso e é tudo graças a vocês. Ao vosso like, às vossas partilhas, aos vossos comentários, tudo isso. Então muito obrigado e se forem novos aqui no canal pessoal inscrevam-se também com toda a força. Muita força aqui no braço, só inscrever assim. E bora lá então fazer aqui este teste. Eu estou muito ansioso. Eu estou muito ansioso porque é muito balão e agora o processo que eu vou ter que fazer é um processo bem chato. E eu acho que eu nem vou filmar em vídeo. Eu vou ter que mandar os balões todos ali para o jardim. Eu vou ter que colocá-los em fileira e depois ainda vou ter que pôr água nos copos. É para eles ficarem assim, estáveis. É porque o importante é os balões estarem completamente parados e estáticos. Porque assim um raio laser, enquanto está a bater num, já está a tocar no outro. Porque o laser vai passar o balão muito rápido. Então quanto mais estáticos estiverem os balões, melhor é. Pelo menos eu acho. Oh, eu sou cientista, eu percebo as coisas. Pessoal, eu acho que esta é a cara do cientista, né? Tipo assim... Oh, olha aí, cara do cientista. Assim vocês não duvidam de nada que eu digo. Não, é só retardado. Pessoal, é agora, é agora. É possível de explodir 100 balões com um único raio laser? Será? Bora lá então, eu vou mandar os balões lá para baixo agora. E vamos lá embora, vamos lá embora, vamos lá embora. E bom pessoal, já estou aqui em baixo e agora vou receber o primeiro balão. Pessoal, a fileira de balões vai ficar daquela ponta da piscina até esta ponta aqui. Então vai ser muito balão. Mas vai resultar, não é, malacoéca? Yep. Bora ou não? Bora só, e bora. Bora, bora. Vem construir. Vejam só como é que está a ficar. Já está uma fila muito grande. Eu não sei quantos balões estão aqui, mas está muito balão já. Olha só. E eu estou a usar aqui esta linha como linha de referência, só para eles ficarem bem retos. Estou muito ansioso para ver isso, meu. Malacoéca, está-me a mandar os balões. Eu tenho que encher com a água da piscina e ir lá a colocar à frente. Estou muito cansado, mas vai valer a pena, não sei. Ah, o projeto está quase feito. Pessoal, faltam poucos balões. Já está quase a chegar até à parede. Eu não sei se vão ser 100 balões. Pessoal, mas eu lanço o desafio. Contem quantos balões estão aqui e comentem aí. Eu acho que vai dar aproximadamente uns 70, 60 balões. Eu não sei. E eu só não faço aqui no relevado, porque tem muita mais distância, não é? Mas eu só não faço aqui porque senão os balões vão cair. Anda mais balões, bora. Mais balões. Aê. Yeah. Pessoal, veja só o que é que está a acontecer. Agora o vento está a ficar mais forte e está tudo a cair. Eu preciso de fazer isto muito rápido e colocar mais água. Quero muito que dê certo. Sério, isto tem que dar certo. Também estou curioso para ver como é que isso vai. Eu estou a ter muito trabalho com isso. Se isso não resultar, vou ter muita pena de ti, meu. Eu também. Ah, não. Não. Ah. Falta só mais esse. Esse é o último, pessoal. É o último balão. 3, 2, 1, vai. Este é o último. O último escolhido. Aposto que esse é o que não vai arrebentar. Aposto que só vai separar esse. Cola cueca, acho que já podes vir. E bom, pessoal, a nossa fileira de balões está pronta. Está completamente cheio aqui o chão. Vejam só como é que está. Olha aí. Uou, é muito longa. E bom, pessoal, isto deu muito trabalho, mas estão aqui aproximadamente 70 balões. Mas contem aí e comentem quantos é que estão aqui exatamente, porque eu não contei. E agora sim, pessoal, vai ser o momento da verdade. Nós vamos testar o nosso laser e eu espero que dê certo. Sério, eu espero muito, porque isto deu muito trabalho. Tanto a preparação dos balões, como ir buscar o material, os copos, foram muitos copos. Encher com água, mandar tudo lá de cima, cá para baixo, deu muito trabalho mesmo. Portanto, eu espero que isto resulte. E bora lá, mala cueca. Bora lá. Bora, bora, bora. Vamos lá testar isto. E, e, já me sujei todo. Olha aí. E, e... Já estou... É só água, é só água. Já estou com o rabo bem sujo. É só água. E bom, pessoal, para isto dar certo, eu vou ter que fazer duas coisas. Uma delas é ver se os balões estão completamente alinhados, em linha reta. E a outra é alinhar o laser com os balões. Ok, pessoal, o que é que vocês acham? Acham que está alinhado? Este aqui está um pouco torto, mas onde o laser vai pegar, eu acho que acerta. Portanto, eu acho que está tudo alinhado, não é? Só lá em cima é que eu acho que não. Olha, mala cueca, ali em cima acho que não está. Ali, aqueles balões ali. Eu acho que está. Melhor forma de ver se está alinhado. Ah, exato. Ah, este aqui, ó. Assim está. Assim já está alinhado. Acho que eram só dois. E agora, pessoal, para alinhar o nosso laser, eu vou usar aqui esta ferramenta. Ó, eu vou apertar o laser assim. Eu acho que ele não abre até o máximo. Ok, agora é só fechar aqui, ó. Entalar bem o nosso laser. Ok, pessoal, o nosso laser está muito bem apertado. E agora é só encaixar este ferro ali no fundo. E bora lá, pessoal. Ok, pessoal, eu achei um balde aqui no meio do jardim, bem nojento. Está cheio de terra por dentro. Eu vou tentar usar isto. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. Ok, acho que assim vai. Não está muito para cima? Eu acho que está muito para cima. Tem que ser uma coisa mais baixa. Ok, devíamos ter pensado nisto mais cedo, não é? Pessoal, eu afinal não vou usar o balde. Eu retirei aqui um balão. E já agora eu vou arrebentar o balão. Em 3, 2, 1, vai. 1. Então, pessoal, vamos lá fazer o cálculo do nosso laser. E basicamente o nosso laser vai ter que bater lá na parede. Vamos lá ver se eu consigo. Eu preciso apertar aqui. Ok, agora é só apontar o laser. Calma. Pessoal, reparem só, o laser está lá na parede. E agora o que eu preciso é desviá-lo ali para o lado. Mas está alinhado. É agora a hora da verdade. É agora, é agora. Eu acho que vai resultar. Ok, vou só colocar outra câmera a gravar que é para vocês terem mais ângulos de visão. Já venho. Já volto, já volto. Volta rápido. Eu já volto. E bora lá, pessoal. Desde já deixem o vosso mega like aqui neste vídeo. Se ainda não deixaram a ser, é muito importante mesmo. Este experimento, apesar de ser simples, foi muito complicado de fazer, não é? Porque levou muito tempo a construir. Então é isso, pessoal. Eu mereço o vosso like, eu acho. Vamos responder à nossa pergunta. É possível explodir 100 balões com um raio laser? Bora lá. Laser contra 100 balões. Em 3, 2, 1, vai. Olha isso. Uou, uou. Está a resultar. Está a resultar. Está a resultar, pessoal. Ainda vai, ainda vai. Anda só. Ah, ele já perde a força. Ele já perde a força aqui. Não pode ser. Não, falhou. Não. 17 balões. Já foi bom, mas não é isto que eu quero. Eu vou aproximar o laser. Queimou aqui muito. E bora lá. 3, 2, 1, vai. Só daqui. Olha isso. Ah, ele não é assim tão potente. Não é possível, pessoal. Não é possível. Eu vou andando agora. Uou. Uou. Que difícil. Muito divertido, meu. Meu, grande poder. Bora lá acabar os balões. Bora. 3, 2, 1, vai. Só vai. Só vai. Até um caiu já. Conseguimos rebentar todos os balões. Não de um raio apenas, né? Mas não funcionou como eu gostava. Eu gostava que eles rebentassem todos. Mas aparentemente o laser não é assim tão potente para rebentar sem balões. Então só rebentou 17. Já é bom, né? Eu acho que já é bom. Meu, vejam só a sujeira que ficou aqui. Olha aí. Balão na piscina. Ai, meu. Vais ter que me paguei tudo. Estas no sol. Bem podre. Olha aí esse balão. E agora, pessoal, nós respondemos à nossa pergunta. É possível rebentar sem balões? Com um único raio laser? Talvez seja. Mas com um laser mais potente. Já está a caminho dos United States. Yeah. É, pessoal, eu já encomendei um laser muito mais potente. E talvez esse dê conta do recado, né? Este aqui só conseguiu rebentar 17. Eu agora vou aproveitar os copos que eu tenho aqui. Vamos tentar fazer uma torre de 200 copos. Bora, tenta fazer isso o mais rápido que conseguires. O mais rápido? Muito rápido. Muito rápido. Só vai. Bora. 3, 2, 1, vai. Não dá. Não dá. Não dá. É muito copo. Olha só. Uou. Olha aí. Equilibra só com dois dedos. Uou. What? Como é que eu consigo? Espera aí. Espera aí. Espera. Só com um dedo. Uou. Como é que eu consigo isso? Eu percebo as leis da física. Olha isso. Não é só química. É física também. De um dedo para o outro. Calma. Calma. Oh. Você não. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Pessoal, isto está muito pesado. Já tenho aqui quase os copos todos. 3, 2, 1. Vai. Olha só. Meu, eu sou muito equilibrista. 3, 2, 1. Vai. Uou. 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 Ah. Ei. Mas consegui. Consegui, pessoal, equilibrar os copos. Então é isso, pessoal. Vamos chegar por aqui com este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Apesar do experimento não ter dado certo, eu diverti-me imenso. Espero que vocês também tenham gostado. E já sabem, deixem-me muito like aqui neste vídeo para eu continuar a fazer estas experiências. E se não forem inscritos aqui no canal, subscrevam-me muito aí em baixo. Isso ajuda muito o canal. E aqui em cima vocês vão poder ver dois vídeos. Eu tenho certeza que se vão divertir. E aqui em baixo, novamente, vocês vão poder subscrever aqui no canal do Dark. Epa. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Eman.